Em cada esquina da vida Em cada rua de sexo onde a saudade aperta Eu acho que vou te encontrar No sonho quando te abraço A nossa união é um traço Que a mágoa não pode apagar Entre a palavra e o vento, a fúria do pensamento Tão cedo nos separou Mas tudo tem seu momento das cinzas do sentimento Renascerá nosso amor Por isso te espero tanto sozinho aqui no meu canto Mas onde você estiver Saiba que há este abandono Resiste o verdadeiro dono Do seu coração de mulher Vem nos meus braços se atira Esse fogo, essa vira acende mais Vem que a saudade me dói Vem porque teu herói já esperou demais Vem nos meus braços se atira Esse fogo, essa vira acende mais Vem que a saudade me dói Vem porque teu herói já esperou demais Entre a palavra e o vento, a fúria do pensamento Tão cedo nos separou Mas tudo tem seu momento das cinzas do sentimento Renascerá nosso amor Por isso te espero tanto sozinho aqui no meu canto Mas onde você estiver Saiba que há este abandono Existe o verdadeiro dono Do seu coração de mulher Vem nos meus braços se atira Esse fogo, essa vira acende mais Vem que a saudade me dói Vem porque teu herói já esperou demais Vem nos meus braços se atira Esse fogo, essa vira acende mais Vem que a saudade me dói Vem porque teu herói já esperou demais